Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno. 28 semanas, tá tudo em ordem. Ele é normal? É. Você dormiu bem? Você é só esquisita. Você anda pela casa de noite. Ana? Ele tá enorme. Olho grande, boca grande, mão grande. É um menino forte, Ana. Deus te abençoe. É um menino forte. Eu vou te agradeço. Eu vou te agradeço. A CIDADE NO BRASIL